Olá, muito bom dia. Hoje eu queria fazer esse vídeo e contar um pouquinho da minha trajetória e quem sabe motivar alguém a fazer alguém ter aquela vontade de conseguir algo mais, de conseguir ir mais além. E eu e Matheus estamos no início da nossa jornada e a gente já se sente tão bem e nos últimos tempos a gente tem tido um crescimento tão grande que nada melhor do que a gente compartilhar isso com vocês. Então eu queria falar um pouquinho que quando eu era pequenininho, lá atrás, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu sentia no meu coração de que eu queria ajudar as pessoas, eu queria segurar na mão delas e levá-las a algum lugar e eu sentia isso no meu coração, essa vontade, esse impulso. E com 15 anos eu fiz meu primeiro curso de liderança, eu lembro que eu saí da cidade, fiz um curso de liderança, voltei e virei presidente da juventude da igreja e isso pra mim foi muito bom porque, poxa, as pessoas confiavam em mim, votaram em mim pra eu ser presidente com 15 anos, você vê. E lá as pessoas já acreditavam que eu podia fazer algo por elas. E aí eu peguei esse potencial e falei assim, não, eu tenho que usar isso, eu vou usar isso pras pessoas e... E algumas pessoas me chamavam de pastor na escola porque eu era ligado com a igreja e tudo mais, sempre fui. E aí com 19 anos eu tomei a decisão, vou fazer um curso de teologia pra eu poder ajudar as palavras, as pessoas com a palavra de Deus e com o amor de Deus e levar o amor pra frente. Sempre tive isso de levar o amor pra frente e mudar a vida das pessoas pelo amor. E assim foi, eu fiz a faculdade e ao fazer a faculdade, desenvolvendo esse lado interno, eu acabei começando a trabalhar numa empresa de comunicação. E a empresa de comunicação, como eu já tinha aí, eu já tinha desenvolvido bastante a questão da liderança, acabei virando líder, gestor de projetos, gestor de equipes e tudo mais. E nessa caminhada cheguei a comandar mais de 400 pessoas. E isso foi muito bom pra mim, muito gratificante, eu liderava, realmente estava exercendo aquele projeto de levar as pessoas. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu fui envolvido pelo mecanismo corporativo e acabei ficando resignado. Não sei se você está nessa situação, mas eu cheguei nessa situação, onde eu trabalhava dia após dia, algo me dizia que não era bem aquilo, algo me dizia, mas mesmo assim eu continuava trabalhando dia após dia. E aí a reflexão que eu queria fazer hoje era o seguinte, será que você não tem uma coisa que te movia? Ou que te move, mas você está simplesmente achando que algo não está certo? O que aconteceu na minha vida? Aconteceu que em um determinado momento eu decidi largar tudo pela minha família, abandonei a carreira lá, eu estava lá em Uberlândia, voltei pra minha cidade, e encontrei o Mateus, encontrei o Mateus e o Mateus tinha o mesmo sonho que eu escondido lá atrás, o meu escondido, mas o dele estava nascendo, estava assim a flor da pele e a gente falou assim, vamos fazer isso, vamos botar esse sonho funcionar e como o Raul Seixas dizia, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E a gente começou a construir essa realidade, que era um sonho, e agora está cada vez mais realidade, e aí aquela coisa começou e durante essas últimas semanas eu tenho tido um desenvolvimento muito grande, eu e o Mateus, profissionalmente, pessoalmente, e as coisas têm se desenvolvido muito bem, muito rápido, e essa semana eu tive esse clique, falei assim, era isso, eu tenho uma voz falando dentro de mim, desde quando eu tinha 14 anos, o que eu quero ser, qual é a minha missão de vida, e isso foi me sendo relembrado, esses dias, esses dias foi me sendo relembrado, até que agora eu estou muito convicto em falar que eu estou hoje exercendo a minha missão de vida, estou completamente feliz e satisfeito. Então assim, será que na sua vida hoje, você está fazendo aquilo que você acredita que é destinado para fazer? Não sei, mas pensa comigo, você não tem uma voz, uma voz lá dentro, que vem, o Mateus escreveu sobre isso esses dias, que vem, te incomoda, aquela voz que desde a juventude fala com você o que você quer ser, quem você nasceu para ser, o que você nasceu para realizar, e você não está fazendo isso hoje, você está fazendo outra coisa, reflete sobre isso hoje, para um pouquinho, você vai ter uma semana pela frente, para um pouquinho, pensa nisso, pensa nisso, não tem um sentimento lá no fundo que te impulsiona, que faz esse movimento todos os dias da sua vida, mas você não percebe, está lá escondido, porque talvez você está envolvido no meio do mecanismo moderno, no meio do capitalismo, eu abandonei e estou vivendo o meu sonho, o Mateus era policial militar, estava vivendo o sonho dele, é possível, o que eu estou aqui para dizer é que é possível, você pode decidir fazer o mecanismo rodar para o seu sonho virar realidade, você talvez monetizar o seu sonho, viver disso, fazer as pessoas felizes, não sei qual é o seu sonho, mas você sabe, tem essa voz aí dentro de você falando para você, ouve essa voz hoje, meu vídeo essa semana é para isso, é para fazer você parar, lembrar dessa voz e dar ouvidos para ela mais do que você tem dado ultimamente, uma ótima semana para você, fica essa reflexão, tudo de bom, até o próximo vídeo.